E vou ficando por aqui, assustador, né, o que está prestes a acontecer em nosso país. É muita gente, né, muito cristão, cara, acredito que cerca aí de 40% dos cristãos votaram no atual presidente, né? E agora? Fez o L e agora, né? Infelizmente, esse é o cenário, infelizmente, isso é o que nos espera. É o apocalipse, né, o cenário apocalíptico aí que até mesmo os cristãos já, nós já esperávamos isso ia acontecer, mas não que seria de uma maneira tão sinistra, né, de uma maneira, nossa, chega a ser chocante. É chocante, está prestes a acontecer, mas, cara, o povo pediu isso, né? O mais incrível é que o povo quis, da mesma forma que o povo escolheu um rei. Lá, lá, escolheu o Saúl pra se reinar, né, dessa vez o povo também escolheu esse governo. E o que mais me deixa triste é saber que 40% aí das igrejas, as igrejas em geral, elegeram, e ajudaram a eleger, se não fosse o voto dos cristãos, ele não teria vencido para a presidência. Quero imaginar agora a consciência das pessoas que dizem cristão e fizeram L, vendo esse vídeo aí. Se elas não ficarem com nenhum ressentimento, eu acho que algo muito errado tem dentro dessas pessoas.